as nossas partilhas consegues? estou a ir, sim estou a ir, mas ainda não está cá agora já me parece que estás em direto ok mas ainda não é passeio deixa-me ver já temos uma pessoa connosco olá, boa noite acho que isto hoje vai ser uma noite complicada não é mal agora eu não consigo vou ver aqui se eu consigo ver isso de outra maneira não é mais olá malta, boa noite apareçam digam olá vamos dar início a nossa conversa mas antes de iniciarmos já temos olá Tatiana olá Ana antes de mais quero vos dizer que esta noite estamos com não vamos ter problemas de internet mas está imensa gente a utilizar a plataforma portanto não se assustem-se de vez em quando a conversa está a parar ela depois continua João Silva boa noite Armando boa noite vamos começar a pensar em dar início a nossa conversa só vou desligar isto aqui também ok eu também já estou ok então boa noite Pipi olá boa noite a todos mais uma vez Diana obrigado pela por ter aceito o meu convite sei que está super ocupada mas não podíamos deixar de tentar aqui abordar mais um tema que se calhar tu melhor que eu sabes que é um tema super pertinente a esta altura acho que a Diana não precisa de apresentações é a nossa a nossa residente aqui do conversas depois do jantar olá Diana tudo bem? olá Eli sim agora já vou ser residente vou ter o estatuto de residente já não abdico deste lugar o sefá é teu o sefá é teu toda a gente já sabe a Diana é psicóloga é autora é escritora é mãe e é super positivista vocês podem ver basta olharem vocês conseguem ver aqui os dois ecrãs não tem nada a ver uma coisa com a outra ela consegue transparecer logo essa parte super positiva acho que é muito importante vou-me repetir já da outra vez tinha dito que é muito importante estarmos rodeados de pessoas como a Diana antes de mais obrigado nós hoje vamos tratar aqui um tema que é a depressão quer dizer às vezes pode-se confundir de certo modo com a ansiedade mas acho que uma coisa acaba por casar a outra consegues mais ou menos dar-nos uma luz sobre o que é que estamos a falar? sim de facto são duas coisas diferentes os sintomas de depressão são diferentes dos sintomas de ansiedade no entanto como tu dizes às vezes um quadro digamos assim pode levar ao outro não é? e aqui quando falamos em depressão também há vários no fundo há vários tipos de estados depressivos vamos chamar assim tentar usar uma linguagem não técnica para ser o mais simples possível também porque às vezes quando começamos aqui a entrar em domínios mais da psicopatologia digamos assim temos alguma tendência a ir para uma linguagem mais técnica e também não é essa a nossa intenção no fundo é desmistificar aqui um bocadinho as coisas mas sim no fundo a depressão caracteriza-se por uma tristeza acentuada por uma falta de energia por alguma necessidade de isolamento por alguma sensação de incapacidade por alterações de apetite do desejo sexual de sono e portanto há um abatimento generalizado nós provavelmente olhámos para uma pessoa deprimida e vimos uma pessoa sem energia não é? quase como se estivesse apagada e quando olhamos para uma pessoa com sintomas mais de ansiedade vimos uma pessoa mais elétrica mais agitada mais impulsiva mais tensa mais irritada portanto os sintomas a manifestação dos próprios sintomas também são diferentes e portanto estamos a falar de coisas distintas no entanto o nível de energia num e no outro acaba por ser quando fala em energia é a forma como nós nos sentimos acaba por ser um bocadinho semelhante no sentido de a pessoa deprimida não sente energia nenhuma e a pessoa que está num estado mais ansioso provavelmente sente-se esgotada do ponto de vista mental e não que a pessoa com a depressão também não possa sentir mas a energia que nós vimos numa e noutra é completamente diferente se calhar uma porque perde muita energia não é? na forma mais ansiosa e a outra porque está ausente de energia portanto a questão da energia vamos chamar assim está presente está presente nas duas porque nós manifestamos também a forma como nos sentimos não é? mas de facto são situações diferentes eu achei curioso por acaso tu puxares mais a depressão do que propriamente a ansiedade mas podemos falar um bocadinho dos dois mas sim e estamos numa altura com esta questão por acaso era o que eu ia te perguntar a bocado se tu não consideras que o confinamento em si pode ser um risco que encaminha as pessoas para a depressão e depois como nem todos nós temos a noção do que nos acontece interiormente temos as nossas reações reenchimos às vezes com as outras pessoas mas nós não conseguimos fazer uma autoavaliação do que nos está a acontecer naquele momento tu achas que neste momento pode haver casos a nascerem de uma depressão sem sem um auto-reconhecimento da causa da própria doença neste caso vou-lhe chamar doença ou não? Sim é assim aqui também temos que distinguir aqui aquilo que é uma tristeza mais acentuada de uma depressão uma depressão para ser diagnosticada tem que ter aqui uma continuidade no tempo e tem de existir aqui uma série de requisitos vamos chamar assim presentes para nós não chamarmos que é uma depressão no entanto nós de uma forma vulgar muitas vezes dizemos a pessoa está deprimida quando podemos dizer isto sim é dizer que está com uma tristeza acentuada há vários dias e de alguma forma se sente mais apática se sente mais triste se sente olha à volta e não percebe muito bem o que é que pode fazer para sair da situação e portanto há aqui uma série de sintomas que acabam por ser diferentes e diferentes do ponto de vista de intensidade e de frequência dos sintomas mas fomos pegar agora pegando a pergunta que tu fizeste sim é assim o stress quer numa situação ou noutra dividido de forma prolongada no tempo e de forma intensa acaba por poder desencadear aqui quadros de ansiedade e depressão sim e no fundo todos nós o facto de estarmos isolados o próprio isolamento faz com que o contacto com os outros faz com que a relação as relações são fundamentais na nossa vida acabem por ficar quebradas e estamos todos confinados a um espaço e carentes digamos assim do contacto com os outros para além de toda a conjuntura social e económica que estamos a viver da preocupação com o futuro de estarmos em casa muitas vezes com alterações de rotina e daí nós temos falado num outro vídeo da importância de ter uma rotina porque a rotina dá-nos alguma previsibilidade daquilo que vamos fazer e o nosso cérebro gosta de rotinas não gosta de deixar de ter rotinas porque nos orienta porque nos organiza e portanto há aqui vários fatores eu acredito e naquilo que eu tenho acompanhado eu acredito que quem não estava muito bem pode ficar pior e quem estava relativamente bem do ponto de vista emocional pode ter agora aqui alguns níveis de tristeza mais acentuada e alguns níveis de ansiedade também mais acentuada porque o próprio momento está a puxar por nós está a puxar por nós em todos os sentidos de adaptação profissional de adaptação ou de algumas pessoas até estarem sem trabalho de rotinas de estarmos sempre no mesmo sítio sempre com as mesmas pessoas ou sozinhos e depois toda a conjuntura associada ao próprio vírus que só por si vamos imaginar quem tem alguma tendência a ter uma preocupação mais acentuada com a morte com a saúde com o contrair doenças alguns destes registros mais obsessivos que também entram nos quadros da ansiedade podem desencadear e eu acredito que neste momento é fundamental que cada um vá percebendo como é que está a sua saúde mental porque os níveis de stress e o contexto que estamos a viver está a ser altamente exigente para aqueles que já não estavam bem está a ser muito mais exigente e para aqueles que estavam está a existir uma necessidade de adaptação que nem sempre é conseguida nestes quadros Complicado Então boa noite mais uma vez para quem acabou de entrar agora na plataforma nas conversas depois do jantar hoje temos a doutora Diana Ah, a Diana Ok hoje temos a Diana a Diana que prestou-se logo a abordar aqui o tema sobre a depressão nós ainda estamos só numa fase inicial em que estamos a falar de tentar perceber o que é a depressão em si e depois vamos entrar um bocadinho na parte de ligar a depressão à atividade física a bocado tivemos aqui uma senhora a céu-mar que nos manda um abraço de Paris espetáculo estamos a ser Paris Paris isto é um espetáculo agrada uma grande ideia com tudo passar pode ser que a gente consiga todos ir para Paris e dar uma volta eu acredito que vai tudo passar Diana agarrando um bocado no facto de estarmos em confinamento e tu tens falado nos sinais imaginemos neste momento temos familiares separados por todo o lado existem alguns sinais que uma ou outra pessoa consiga identificar consiga identificar sinais claros de olha o meu familiar está com problemas de depressão sim olha a tristeza acentuada o choro fácil algum ausência de rotinas dificuldades em dormir o sono é fundamental para a nossa para a nossa saúde mental e para nos mantermos minimamente saudáveis portanto alterações de apetite ou comer mais ou comer muito mais ou deixar completamente de comer estes são alguns sinais e depois e também a questão de não manter um contato pelo menos neste momento telefónico ou por videochamada não é? por isso é que nós estamos sempre a alertar para a importância da videochamada de ver o outro de ver um rosto de comunicar não só por voz mas também por imagem portanto mas estes sinais a tristeza acentuada de choro de choro muito fácil da ausência de rotinas o estar sempre de pijama por muito que se esteja em casa estou sempre a falar nisto mas é fundamental que o pijama está sempre associado ou ao dormir ou ao estarmos doentes ou ao fim de semana algum momento do fim de semana e portanto mantermos de pijama um mês ou três semanas ou o que seja isto do ponto de vista também da nossa auto-imagem acaba por nos afetar sempre e portanto estes são alguns comportamentos que quando identificados temos que estar mais atentos e daí a importância de mantermos a mesma rotina de nos vestirmos de termos muito cuidado com o nosso sono é muito fácil neste momento vamos imaginar alguém que vai para a cama normalmente que ir para a cama às 11 ou meia-noite é muito fácil agora ir às duas ou às três isto vai a pessoa vai logo acordar no outro dia com um nível de energia diferente e vai acordar logo mais tarde portanto a rotina vai ser toda diferente a disponibilidade mental e a concentração vão ser alteradas porque o sono antes da meia-noite nunca é igual depois e portanto há aqui estas pequenas coisas que durante uma semana durante duas ou num registro de férias não é problema antes pelo contrário é fundamental que em registro de férias saia da rotina mas nós não estamos quer dizer alguns de nós até podem estar mas nós não estamos em férias estamos numa situação de isolamento forçado obrigatório e com características muito específicas tendo em conta os perigos iminentes do próprio vírus e da situação portanto estes são alguns sinais e a própria pessoa também deve estar alerta para perceber o que é que está a sentir eu não sei se lixo como deve ser mas existe aqui uma discrepância muito grande em termos de quem tem maior tendência para para depressão neste caso supostamente acho que era um em quatro para as mulheres e um em dez para os homens isso é válido? olha eu do ponto de vista neste momento quantitativo não te consigo dizer que sim ou se não mas aquilo que eu estava a dizer é de uma mulher para? há uma probabilidade de uma em quatro mulheres para terem ou vir a ter sintomas de depressão e de um para dez em homens sim é capaz sabes que nós mulheres também temos aqui uma um desafio extra que é os ciclos menstruais não é? e portanto o facto de nós menstruarmos todos os meses de todos os meses termos aqui um ciclo menstrual que também influencia o nosso amor faz com que a probabilidade se calhar de alguns sintomas mais possíveis aconteça mais para além disso ao longo da vida temos aqui a questão da maternidade temos aqui outras questões mais desafiantes o entrar num mercado de trabalho e considerar aqui vários papéis que provavelmente o homem também os tem mas não com esse desafio agora do ponto de vista quantitativo e de estatística eu não sei confirmar esses dados não sei se é informação acho que a informação assim no geral foi mais ou menos para perceber se isso tinha alguma importância sim nós temos aqui o PP Pereira gostaria de perguntar a doutora o que pensa sobre esta frase não vai ser nada como antes o distanciamento social pois não vai ser eu também acho que há aqui questões sociais que vão francamente mudar não é porque estou um bocadinho curiosa em relação a isso estou mais curiosa do que propriamente já achar como é que vai ser porque também temos que manter aqui alguma nós não sabemos muito bem podemos ir aos outros países que já estão fora do isolamento e perceber o que é que está a acontecer como é que eles estão a viver agora depois desta situação toda no entanto também esses países nomeadamente estamos a falar aqui da China dos países da Coreia etc são países com características também já muito diferentes das nossas nós somos mais próximos nós somos mais latinos nós temos necessidade muito mais de contacto portanto também do ponto de vista cultural nós temos características que as outras culturas não têm e temos que ter aqui alguma 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 capacidade de ler aqui alguns números também no entanto eu acho que de facto nós vamos ter alguma dificuldade em nos voltarmos a relacionar e a estarmos próximos porque esta questão do pelo menos até nós sentirmos que não há esta probabilidade de contágio vamos estar mais distantes vamos ter muito mais cuidado na forma na distância que temos para o outro quando falamos cá vamos ser muito mais reservados nos nossos abraços também na forma como comunicamos e acho que do ponto de vista mesmo da forma como estamos socialmente em eventos etc também que vai haver aqui algumas alterações agora eu neste momento também sou sincera já pensei nisso e já me fizeram essa questão também mas tendo em conta que culturalmente temos características muito diferentes dos países que já estão a ser avaliados neste sentido acho que sim diferenças vão existir a que nível e com que intensidade não consigo perder neste momento até porque vai depender do tempo que nós vamos continuar em isolamento da evolução dos casos há aqui muitos fatores que eu acho que podem contribuir para que depois os comportamentos se alterem mas que vão existir alterações eu acredito que sim aliás já há quando nós vamos à rua por exemplo há um bocadinho à rua com o meu cão eu quando vejo alguém não vá aqui acontecer alguma coisa há aqui uma série de comportamentos que automaticamente porquê? quando nós estamos em registro de sobrevivência em registro de sobrevivência o nosso sistema límbico é ativado e a nossa parte de raciocínio de reflexão que está mais direcionada na nossa parte frontal apaga porque nós estamos numa de ou matamos ou fugimos isso é sobrevivência e por isso é que mesmo estas questões de ansiedade são são muito mais fortes e estão muito mais intensificadas porque nós estamos num registro nós estamos hipervigilantes nós estamos atentos a tudo e mais alguma coisa porque é a nossa saúde que está em causa é a nossa vida nós estamos a colocar isto assim e portanto a partir do momento em que colocamos isto assim a parte da reflexão que pondera que analisa é toda a parte mais frontal está apagada porque nós estamos o nosso registro é sobrevivência é medo então é normal que a nossa capacidade de reflexão de antecipar de ter aqui alguma ponderação está muito diminuída nesta altura e acho que a forma como nós vamos estar depois também vai depender daqui de muitos fatores que nós lá está se calhar há umas semanas atrás não imaginávamos que de quinta a segunda de Páscoa não poderíamos sair do sítio onde estamos isto vai ativando não é os nossos a forma como também nós estamos a viver este momento e a forma como depois vamos sair dele também eu também acredito completamente que é assim os hábitos e a forma como a nossa cultura funciona claro que vai vai demorar vai levar o seu tempo e é assim se calhar há bocado falavas de sermos um povo latino e os italianos se calhar ainda são mais que nós gostam do toque gostam de estar são muito sociáveis e a Espanha também e a Espanha também e os Espanhóis também mas o que está a acontecer agora em Itália provavelmente vai ser super automático assim que eles entrarem outra vez saírem do confinamento provavelmente o que estavas a bocado a dizer neles vai ser rápido e nós porque eu acredito que o distanciamento que nós temos de casos de morte é maior porque até agora infelizmente temos uma baixa natalidade baixa mortalidade comparada com outros países sim por isso é que mesmo essa leitura há uns tempos falava-se como é que a própria evolução nós não somos médicos nem temos aqui nem é até a nossa intenção mas há aqui uma série de variáveis que nós hoje que eu estou sempre também dizendo nós não temos bola de cristal portanto mais do que estamos aqui a fazer grandes previsões é estarmos curiosos e perceber o que está a acontecer e irmos adaptando da nossa vida em função também daquilo que vai acontecendo sem sofrer por antecipação agora claro as características de socialização vão mudar provavelmente sim mas eu também não sei se o facto de estarmos tão separados e tão distantes não vai criar em nós esta necessidade maior de vou dizer como estão olha que feliz se eu agora quero é abraçar os meus e quero beijar e quero estar com não é? com a malta e isto depende e depois também depende caso para caso sobre perdas na família se não houve como é que ficou a pessoa no seu contexto há aqui muitos fatores que temos que ter alguma acho que temos que ter sempre muito cuidado nas projeções e nas especulações que fazemos porque são elas muitas vezes que depois também nos fazem entrar aqui em processos mentais de ansiedade e de sofrimento antecipado e que depois nos tiram recursos para aquilo que realmente podemos fazer e para aquilo que realmente é importante uma coisa de cada vez agora estamos em casa quando voltamos para a rua logo vemos o que é que vai acontecer ok sim se calhar a gestão de perspectivas agora juntando aqui o nosso tema ao que me interessa eu acredito que eu acredito que é assim o desporto nós um dia alguém devia perder tempo e eu redigir um livro mencionando os benefícios que o desporto tem a nível a nível social a nível mental mas há há muitos há muitos artigos científicos nesse agora não há muitas vezes não há é depois eu pensava numa enciclopédia isso não há é o espremer depois destes resultados muitas vezes mas está mais provado que o exercício físico a prática de exercício físico ainda por cima quando feita com uma componente socialização tem efeitos do ponto de vista de bem-estar vou te dar agora aqui uma palavra forte brutais sobre a forma como nós nos sentimos isto existe há literatura há imensa literatura científica sobre isto não falta agora depois falta esta às vezes este tirar da ciência e tornar a ciência mais palpável digamos assim mas há há essa informação nós temos essa informação porquê? porque quando nós fazemos exercício físico isto é fisiológico nós libertamos serotonina e dopamina a serotonina é responsável por nós no fundo nos sentirmos mais mais relaxados mais descontraídos mais ok mais mais relaxados descontraídos acho que esta é a palavra por outro lado a dopamina é responsável por nos fazer sentir bem por nos dar prazer por nos fazer ter aquela energia extra e portanto basta um movimento físico para nós produzimos logo serotonina e dopamina quando vamos em grupo ainda produzimos outra que é a oxitocina que é responsável pelos laços afetivos e portanto isto dá e é chamada no fundo a hormona do humor não é? quando quando uma mulher é mãe produz mais esta hormona e daí também esta relação de afetividade ser maior etc quando nós praticamos exercício físico estas três são logo libertadas com outras pessoas daí na outra live alguém dizia ah mas correr com os outros com o meu grupo é é é diferente é a melhor coisa porque está a libertar outra hormona que faz a pessoa sentir melhor e portanto do ponto de vista fisiológico isto é explicado assim uma hormona faz-nos sentir mais relaxado a outra faz-nos sentir com mais ânimo e a outra faz-nos sentir mais amorosos digamos assim e a pertencer a algum sítio e com e por que é que tu dizias não é? quando nós vamos correr às vezes até damos por nós a falar de assuntos e pensar fô mas estou a falar de uma coisa tão pessoal como é que estamos sem a ver com a oxitocina porquê? porque ela é libertada quando nós estamos neste recontacto na relação com o outro e quando nós somos convidados a desenvolver laços afetivos com os outros e portanto só do ponto de vista fisiológico não estamos a falar de mais nada isto acontece quando nós praticamos exercício físico e quando nós corremos a corrida depois tem outra não é? não tem outra habilidade mas depois tem aqui aquela questão do movimento da corrida dá-nos esta questão da meta não é? às vezes e ligando aqui à depressão não é? às vezes quando uma pessoa está muito deprimida ou está deprimida sente-se um bocadinho sem rumo então o movimento o correr dá-lhe nem que seja um quilombo nem que seja dois nem que seja cinco mas isto são pequenos objetivos é o step by step não é? que dá à pessoa aquela noção de conquista e portanto há aqui muitas coisas interessantes a acontecer como nós fazemos exercício físico e o que acontece fisiologicamente não é? isto é isto é fisiológico nem tem nada de obviamente que depois isto traz outras coisas mas explicado pela surotonina e pela dopamina ficamos lá que é o que acontece com a medicação quando as pessoas estão deprimidas ou estão mais ansiosas e tomam algum tipo de medicação libertam a medicação tem estas substâncias induzem a libertação destas substâncias o que é que acontece? qual é a diferença? é que muitas vezes estas medicações trazem alguns efeitos secundários e os efeitos secundários do desporto são só ganhos não há efeitos secundários colaterais no sentido negativos não estou com isto a dizer que a medicação não faz sentido faz em alguns casos as pessoas precisam mesmo da medicação no início para voltarem a ter alguma disponibilidade para a ação ok? na 8 na 80 a medicação tem a sua função no entanto a medicação como eu costumo dizer não muda ninguém a medicação pode dar um empurrão mas não ajuda ninguém e só em casos muito específicos não em todos ok? também é preciso perceber isto quando eu digo não em todos é conforme a intensidade dos sintomas conforme a frequência e conforme a vida da pessoa está afetada ou não ok? portanto isto é são algumas questões a ter em conta que devem ser avaliados pelos profissionais de saúde no entanto independentemente da medicação o exercício físico faz com que o corpo funcione de uma forma muito mais interessante e ganhe energia que é o que falta na depressão e que é o que está em excesso na ansiedade portanto e a autoestima não? não percebi não percebi e a autoestima? sim isso é uma consequência porque vamos imaginar que alguém até que não está nada bem consigo não estava bem com a sua imagem está muito crítico está está com uma série de sintomas que e de situações não fazem sentir bem a partir do momento em que eu começo a ter atividade física e os efeitos secundários da atividade física são só ganhos que é o sono fica mais regulado o apetite fica mais regulado o corpo fica mais firme e a imagem muda só tem ganhos com o exercício físico e portanto sim aumentando melhorando a imagem que é um dos fatores que contribui não só não é só por aí mas contribui obviamente a pessoa vai se sentir melhor e isso é uma consequência para o exercício físico nestes casos nós já vamos voltar à parte dos benefícios do exercício físico e o que falavas a bocada até me estava a dar vontade de rir quando me lembrei quando dizias que correr correr realmente claro que todos os esportes são benéficos e trazem qualquer coisa mas correr tem ali qualquer coisa é um químico chum 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 malta para quem entrou agora muito obrigado por cá estarem acho que já cá estão e já têm deixado aqui comentários muito bonitos temos aqui a a Candy Nuno que diz boa noite Diana o Albuquerque que comenta acredite que depois disto passar vamos poder dar abraços beijinhos corremos em grupo convivemos com amigos passo a passo vai voltar ao normal nós também queremos acreditar que sim o João Rodrigues diz que o exercício físico por pouco que seja só traz benefícios tenho aqui uma pergunta várias perguntas na mesma da Cristel a Cristel Lopes boa noite Cristel ela diz que o exercício pode ajudar a ultrapassar quer a depressão quer estados de maior melancolia e ansiedade concordo planamente mas há dicas de como começar a praticar o exercício pergunta número 1 numa situação de depressão ou de ansiedade que pode surgir pela falta de controle da situação lá fora a motivação para este tipo de atividade não é a melhor desde o início o que fazer segunda pergunta aceitar que ir dar uma caminhada é um bom primeiro passo que dicas ou conselhos obrigado bem por onde é que queres começar Diana? olha pegando aqui um bocadinho na questão da corrida eu acho que a corrida muitas vezes nós corremos achamos que a corrida tem qualquer coisa extra acima de tudo eu acho que é pelo não há ainda não ouvi ainda não ouvi pode existir ainda não ouvi ninguém que não corra a dizer que eu quando corro sinto-me livre e eu acho que se há algo que todos nós queremos conquistar na vida é algum sentido de liberdade nem que não seja através da corrida nós queremos a liberdade porque a liberdade depois também traz as suas responsabilidades portanto às vezes é ambicionada mas depois também mete o seu medo mas na questão da corrida o próprio movimento traz-nos esta liberdade esta sensação de eu com as minhas pernas não é? eu posso chegar ali isso não é? com as minhas pernas vou a sítios portanto quando eu comecei a correr quando eu comecei a ir para a Luzan eu lembro-me que eu sentia tipo ai eu com as minhas pernas consigo ir a sítios que eu nunca conseguiria vir consigo saborear coisas que eu nunca consegui saborear não é? eu posso partilhar também que o ano passado eu estive no miúte e quando fiz do pico foi das coisas que mais me marcou quando eu fiz do pico ruivo ao pico do areeiro antes até da prova eu senti-me a pessoa mais realizada do mundo e eu pensava se eu morrer daqui uns tempos eu acho que já está a oportunidade a capacidade que me dá eu andar aqui de um lado para o outro sem me cansar a aproveitar isto a segurear a parar para ver simplesmente a paisagem a sentir a natureza assim em bruto uma sensação é indescritível e isto nós só conseguimos com alguma preparação física e a corrida dá-nos aqui esta capacidade de nós corrermos o mundo com as nossas pernas eu acho que é este sentido de liberdade que nos traz e é esta energia extra que depois também nos deixa que é há sítios para onde nós passamos eu acho que todos nós já vivemos isto que há sítios para onde nós passamos que pensamos assim eu quero voltar aqui eu quero voltar a fazer isto eu quero voltar a sentir isto e isto carrega-nos de energia que é algo que quando nós estamos deprimidos não temos porque é que depois de uma corrida a pessoa sente-se com mais energia porque o movimento também trouxe mais energia e esta mais energia não é só o corpo também é a parte mental e a parte emocional porque depois nós canalizamos a energia de várias maneiras e há pessoa que está mais ansiosa diminui a ansiedade porque aquela energia em excesso digamos assim que a pessoa tinha acaba por ficar mais tranquila porque ela já estravazou aquilo que tinha a mais digamos assim e eu acho que a corrida não é nesta capacidade fantástica de nós irmos com as nossas pernas onde de carro ou sem as competências físicas nós não iríamos e eu acho que isto é absolutamente delicioso e é o que nós vamos adicionar desta vida acho que pelo menos sem querer interromper nem deixarmos de responder a Cristela que já lavámos a bocado falavas a bocado falavas do miúte e falavas de fazer o pico foi o pico ruivo ou o pico areeiro certo? sim isto para te dizer o quê eu estive em janeiro na Madeira e andei por lá acordava de manhã saia às nove da manhã e voltava para aí às quatro ou às cinco da tarde saia do hotel a correr e voltava para o hotel a correr portanto eu chegava a estar cinco seis horas a correr e uma das vezes fui até o pico exatamente ao pico só que depois desci até o coral das freiras sozinho só estava um tempo horrível tudo fechado nubulado eu desci até o coral depois voltei a subir eu digo a descida para mim foi brutal eu estava lá sozinho eu não me sentia perdido sentia-me em casa sentia-me em casa e tu teres a sensação de estar a sentir parece que estás a não sei estás a nascer estás a ganhar a vida apesar de já teres três ou quatro horas de corrida ok volto para trás continuava tudo nubulado e eu fiz o pico todo fiz os picos todos sem ver quase nada e no final passado peguei o quê? cinco horas eu perdi-me o GPS deixou de funcionar liguei para o Luís para o Luís Fernandes a dizer que estava perdido mas naquele momento que tu te sentias perdido e completamente sozinho num sítio inóspito que eu não conhecia acreditas que eu consegui aceitar com mais facilidade e com um sentimento de gratidão por aquilo que eu já tinha vivido e estava a viver naquele momento em que eu disse se tivesse de morrer hoje ou agora aqui mesmo era brutal era morrer nos picos não era morrer em qualquer lado exatamente era morrer em qualquer lado é ali qualquer coisa que é como é como a vida é esse prazer isso é grandes doses de dopamina isso é estás carregadinho de dopamina há aqui uma expressão que é não há droga mais poderosa do que aquela que é produzida pelo nosso cérebro e tu aí estavas carregadinho de dopamina e por isso é que esse sentimento de essa sensação de tipo isto é brutal porque é isto que nos dá prazer e é isto por isso é que a corrida vicia porque dá prazer e depois uma pessoa se tem prazer a correr 10 quer experimentar 16 depois 16 20 depois 20 30 pronto e se tiver com essa com essa disponibilidade pronto é por aí fora não é? eu na verdade já tinha 40 km eles disseram mas assim epá mas a gente vai te buscar vamos demorar um bocadinho mas tu podes fazer aqui um desvio fazes 10 km até Portela epá mas é melhor ficares aí se estás com frio eu disse 10 km então eu vou correr faço esses 10 km até lá abaixo percebes? e fiz aquilo sozinho pá deixei-me estar e cheguei lá abaixo e quando cheguei lá abaixo disse se calhar isto aqui é nada para fazer mais nós não nos vamos perder vamos tentar responder aqui a Cristel que ela perguntava dicas para de como começar a praticar exercício eu posso tentar eu primeiro responder podes podes és mais vocacionado que eu para isso na minha ótica agora neste momento é normal que nem todos vão 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 ocorrer e encontrar o desporto de uma solução mas é assim o mais importante é as pessoas tentarem encontrar uma coisa que lhes agrada fazer não precisa não precisa ser andar aos saltos em casa pode ser fazer yoga pode ser há tanta tanta coisa hoje em dia felizmente temos uma oferta nas redes sociais podemos fazê-lo já que estamos a falar de depressão se calhar fazer daqueles grupos live fazer nos treinos eu no meu caso por exemplo eu neste momento utilizo os meus lives para me automotivar e aumentar um bocadinho mais da minha disciplina que é ok eu vou treinar sozinho de manhã e depois a tarde vou ter pessoal que vai estar comigo acompanhando o meu treino encontrei aqui um meio termo de conseguir funcionar sem entrar num estado de repetição ok depressivo agora brincando com a palavra mas sim seria se calhar encontrar e claro tentar procurar porque eu não sei se tu tens a noção disto olha deves conhecer pessoas assim que é no início quando as pessoas começam com tudo é assim começam com tudo e na minha ótica de ver é mal é pior é mal e quando começarem ficarem sempre com a sensação de que eu podia fazer mais e esse eu podia fazer mais pode-se prolongar que é eu não vou gastar as baterias todas agora é igual é igual as provas quando dão o tiro de partida tu sabes que tem 110 pessoas que vão correr os primeiros 10 quilómetros como se aquilo fosse acabar mas a prova se calhar tem 10 horas para nós trail runners e eu acho que é um bocadinho isso sim esta noção do step by step quer dizer se a pessoa vamos imaginar agora quando no final a pessoa decide que vai começar a correr fico entusiasmada com isso que nós estamos a falar vou começar a correr ok a pessoa não precisa de começar logo a correr primeiro pode começar a caminhar depois pode intercalar na caminhada uns trotos de corrida depois se fazia um tempo começa por caminhar depois começa a correr um bocadinho depois caminha depois corre tem que ser uma coisa gradual porque muitas vezes a pessoa diz ah eu não consigo correr ou eu não consigo fazer porque a pessoa quando decide quer logo fazer aquilo que outros que já treinam há muito mais tempo fazem e portanto também aí não é preciso ter pressa mais do que estar a olhar para o que os outros já fazem ou já conquistaram é a pessoa perceber não estou no meu caminho e portanto não preciso já começar a correr 5 quilómetros se calhar posso só andar os primeiros 2 quilómetros a andar e depois faço um quilómetro ou uns metros a caminhar a correr com algum trote portanto também aqui não é nesta procura de uma construção do exercício físico tem de ser mesmo a coisa gradual para a pessoa ir ganhando sentindo algum desconforto mas algum prazer e ter aqui a noção de evolução também que é fundamental neste momento e mesmo que a pessoa não comece logo por correr e comece primeiro só por caminhar garante que no sinal dessa caminhada já se vai sentir melhor porque já pôs o corpo em movimento porque a questão mesmo é que é o corpo a mover-se porque é o corpo a mover-se que faz gerar a energia e é esta energia que faz com que a pessoa depois também se sinta melhor Ok e depois a Castel pergunta aqui por dicas e acho que acabaste por responder que é o passo a passo e ela ela considera que devemos aceitar que ir caminhar também pode ser pode ser uma solução e um primeiro passo claramente eu aconselho vivamente as pessoas que queiram iniciar a corrida por muito que já já venham de outros desportos como dizias a bocado fazer um quilómetro caminhar a 500 metros fazer coisas intercalares e depois claro aceitar acho que o grande problema que é que muitas das vezes não queremos aceitar a nossa condição física que é eu não posso ir querer passar 3 ou 4 horas na Lausanne com a Diana tendo em conta que eu nunca na minha vida corri portanto se eu quiser isso o facto de eu não conseguir isso vai ser super frustrante e a frustração é tudo só nos vai aumentar a stress e acho que o melhor é sempre escolhermos para já tentar encontrar intensidades adequadas que é o mais acho eu que é o mais aconselhável fazemos coisas que depois dê-nos um certo prazer não devemos todos entrar na onda de andar a correr dentro de casa ou andar a saltar dentro de casa encontrar um meio termo acho que fazer sei lá uma aula de iniciação a yoga é tão fundamental como ir lá para fora caminhar meia hora se me dá prazer em mim fazer as aulas de yoga acho que devíamos fazer isso parte muito dessa parte de saber escolher a modalidade que nós queremos sim e acima de tudo também estás a colocar outra questão que é nesta questão do bem-estar a respiração tem uma importância brutal nós aliás associado a um estado ou a outro está sempre alterações de respiração e portanto quando nós começamos a praticar exercício físico vamos aprender a regular a nossa respiração a nossa capacidade respiratória aumenta e portanto a forma a nossa energia se nós respiramos melhor sentimos-nos melhor sentimos-nos menos cansados e sentimos-nos com mais energia também através do yoga muitas vezes muitas vezes não o que acontece sempre é uma expansão e uma capacidade uma mudança da capacidade respiratória e quando nós estamos a respirar de forma diferente há uns tempos alguém me dizia o pilates mudou a minha vida eu achei piada mas mudou a vida como? porque eu aprendi a respirar e só o facto nem a pessoa nem entrou nas posturas só o facto de ela ter aprendido a respirar de forma diferente mudou a forma como ela se sentia mudou a energia dela mental para pensar umas coisas de outra maneira e foi uma coisa muito simples e às vezes nós estamos à espera de grandes mudanças para nos sentirmos bem às vezes são as pequenas coisas uma aula em que se aprende a respirar melhor uma aula em que eu paro para meditar uma aula em que eu faço uns abdominais e achava que só conseguia fazer 5 e consigo fazer 6 uma aula em que eu achava que não conseguia saltar para uma caixa e afinal consigo perceber que até consigo saltar uma caixa sei lá são estes pequenos desafios e por isso é que mesmo do ponto de vista mental o desporto faz-nos questionar e faz-nos conhecer o desporto traz-nos esta ferramenta espetacular de autoconhecimento que é muitos de nós se há um tempo atrás me dissessem que eu ia fazer uma prova de 80 e tal quilómetros eu dizia que não era capaz esta coisa do testar limites do ver até onde é que vamos e mesmo depois dentro de provas nós no trail nós passamos por situações que nós há uns anos atrás se imaginássemos que estávamos assim não, este pessoal é louco isto não está aqui qualquer coisa que não funciona bem não é? porque vamos atrás deste desafio da autodescoberta afinal também temos de ter aqui alguma consciência dos nossos limites mas o desporto e a corrida neste sentido também nos faz questionar as nossas verdades aquilo que nós até estávamos como uma verdade há uns anos hoje não é uma verdade e portanto tanto no caso da depressão como no caso da ansiedade há aqui uma série de crenças associadas quando falo em crenças é a pessoa acredita em determinadas coisas em relação a si ou em relação aos outros que depois vai percebendo espera lá isto não é bem assim e depois é fácil transpor isto da corrida para a vida que é mas espera lá eu também achava que nunca era capaz de correr 10 quilómetros agora corro 20 então se calhar na minha vida há aqui coisas que eu também sentia que não era capaz de fazer que agora sou então esta autodescoberta este autocuestionamento também surgem o próprio movimento traz esta facilidade não é? porque muitos de nós quando vamos agora estou a falar da corrida mas quando vamos correr ou pensamos em tudo e mais alguma coisa ou não pensamos em nada eu sinto que eu escrevo a escrever a escrever eu corro às vezes a escrever outras vezes há aqui uma série de coisas que acontecem quando nós corremos que nos fazem também ter uma consciência diferente e de resolução maior não é? porque o movimento traz-nos esta emoção e movimento quando nós estamos mais nervosos ou mais ansiosos ou com algum tipo de raiva quando no final da corrida a coisa está diferente ou quando estamos a remover qualquer coisa no fim de uma corrida o nosso processo mental já está já estamos a pensar de outra maneira e se não estamos a pensar de outra maneira pelo menos já temos energia e recursos para pensarmos de outra forma mais à frente e portanto é este movimento e é este move que nos traz este quando nós num dos meus livros eu falo muito nisso que quando nós movemos o corpo movemos a vida e é verdade agora qual é que é o livro? olha eu falo nos dois quer no Atrai Pessoas Fantásticas para a Tua Vida quer no Atreve-te a Mudar quer estas questões do exercício físico da meditação da respiração são dois livros onde eu falo destas duas destas duas não destas questões todas mas talvez mais ênfase agora no último em que eu falo mesmo da importância tudo é energia não é? a forma como nós respiramos vai-se refletir na forma como nós sentimos aquilo que nós comemos vai-se refletir na forma que nós sentimos aquilo que nós fazemos com o nosso corpo as horas que dormimos o sono é fundamental para a regulação do nosso amor e da nossa energia e quando nós praticamos exercício físico não há ninguém que comece a treinar que não comece a dormir melhor e portanto se estamos a produzir serotonina e dopamina ainda vamos com os amigos ainda ficamos aqui com umas nuances de afetividade diferente e depois ainda dormimos melhor já vamos pensar duas vezes naquilo que vamos comer ou já vamos comer mais descansados porque até já gastámos umas calorias extras isto tudo vai influenciar no nosso bem-estar não há volta a vario vou dizer que o desporto mais do que uma atividade física é uma filosofia de vida quando a pessoa coloca quando coloca na vida não há volta a dar como tirar só se acontecer aqui alguma coisa porque a pessoa se sente-se efetivamente melhor por causa destas coisas todas não há aqui grande ciência também por trás disto tudo Temos aqui o Paulo Cristo que tem aqui uma questão pertinente que é uma lesão pode ser muito marcante e ter um efeito desmotivador num praticante de corrida neste caso é um trail runner Boa noite Paulo Bem-vindo Como é que deve ser encarada ou que sugestões se pode dar a alguém que perante esta impossibilidade em retomar uma atividade? Sim Há aqui várias formas e aqui neste aspecto também não sou a melhor pessoa para falar disto se calhar alguém ligado à fisioterapia o Eduardo ou se me explicaria isto melhor que eu mas eu acho que a lesão traz sempre uma oportunidade de reorganização a lesão nasce sempre de uma área do corpo que está a trazer alguma informação e que nos está a dar algum sinal e portanto mais do que ficarmos zangados com a lesão porque a lesão fomos nós que provocámos isto e agora aconteceu-me isto quase que às vezes nós tratamos as lesões quase como se fosse uma coisa externa a nós não é uma coisa que acontece connosco de alguma forma fomos nós que a criámos então temos que ser os primeiros responsáveis também pela sua resolução e eu acredito que nesses casos aceitar o tipo de lesão que se tem e procurar os recursos para a resolver e os recursos é algum tipo de ajuda da parte da fisioterapia de toda esta componente que vai ajudar a pessoa a resolver a lesão mas também a parte mental porque a cabeça também manda muito e o corpo não é uma coisa e a cabeça é outra esta parte de dizer isto nós somos um todo o nosso corpo tem células por todo lado não é só aquilo que se passa na cabeça é transmitido para o corpo e do corpo para a cabeça as setas são nos dois sentidos e portanto nós ficamos zangados chateados com a lesão às vezes em alguns atletas que estou acompanhando há que este primeiro impacto quase como se a lesão foi um bicho que se agarrou àquele sítio e que o está impedido não a lesão é da pessoa a lesão faz parte do corpo a lesão está a trazer uma mensagem então vamos olhar para a mensagem e uma coisa é certa nenhum atleta sai mais frágil de uma lesão nem que seja mais à frente uma lesão traz sempre uma oportunidade de fortalecer alguma dimensão quer emocional quer mental quer física ok a forma como nós a encaramos no início é que pode fazer toda a diferença na própria recuperação porque a partir do momento em que nós estamos mais estressados estamos mais nervosos produzimos mais cortisol voltamos à fisiologia se produzimos mais cortisol mais estresse sentimos mais estresse mais cortisol andamos aqui sempre à volta disto e nós sabemos que isto afeta imenso a forma como recuperamos e afeta a forma como o corpo funciona portanto se queremos ajudar o nosso corpo temos que lhe dar a aceitação que ele precisa para recuperar e para regenerar porque o corpo é nosso ok a lesão é nossa e temos que relaxar em relação ao processo porque quanto mais estressar pior é sim isso é eu falo e estava quase mal isto eu falo para mim mesmo que vou-te ser sincero a partir do momento em que eu tive que aceitar mas isto depois foi de ler bastante e ver ler outros casos e tentar perceber que muitas das vezes uma lesão nem sempre é o que tem perdido nunca a partir do momento em que eu comecei a aceitar as minhas lesões e claro trabalhar para elas para melhorar foi sempre sempre tempo de futebol eu ganhei imenso com isso sim acredito que sim claro que eu vou tentar os todos a correr mas nem sempre mas pronto continuado são oportunidades para fazer o trabalho eu tenho aqui o Diogo tenho aqui dois comentários muito bonitos para partilhar que é o Diogo Roberto diz concordo plenamente com a parte da liberdade principalmente pela parte que nos conhecemos bastante melhor não só fisicamente como espiritualmente mas talvez erradamente acho que essa liberdade só se sente verdadeiramente quando se corre sozinha mas assim sim pois ó Diogo olha eu treino 90% das vezes sozinha e sento exatamente a mesma liberdade quando vou correr com aliás acho que o sentido de liberdade é interno não é? mais do que também é externo estamos confinados a casa portanto o nosso sentido de liberdade está restrito mas acima de tudo é uma e nós em prova por muito que se vá com alguém nós vamos sempre sozinhos só nós vivemos em nós portanto em última análise nascemos sozinhos vivemos sozinhos em nós e vamos morrer sozinhos obviamente que durante este caminho sozinhos vamos encontrando aqui pessoas com quem partilhar a nossa solidão digamos assim interna não é? mas isto é percepção do Diogo ok? mas não sei até que ponto é que é que será mesmo assim não sei é uma perspectiva depois temos aqui o Luís Pereira que diz não corro a tanto tempo que um destes dias sonhei que estava a fazer um trelo também eu passei a noite a correr até consegui identificar o local onde andei na minha serra Salmanete e acordei mesmo cansado mas muito difícil muito bom isso é um treino isso é quase um treino isso chama-se treino de visualização que em psicologia se usa muito na aula da competição não é? portanto Diogo mantém o foco mantém o foco quando voltares a Salmanete não vais sentir quase a diferença isso mesmo olha temos também o Carlos Gomes que diz que as pessoas que querem iniciar a corrida eu sugiro procurar um grupo de corrida da sua área de residência esses grupos têm orientadores que sabem caminhar as pessoas para tal eu por exemplo conheço pessoas do meu que começaram na caminhada e hoje já fazem meias maratonas com o tempo e toda a orientação e um bom grupo tudo se faz concordo plenamente hoje em dia temos imensos grupos temos os Salamandras em Lisboa temos o Running Espinho em Espinho que é um dos maiores grupos de corrida temos o Correr Lisboa temos os Monsanto são grupos que vão acontecendo durante a semana e isto é bom porque depois acabam por não não têm horários iguais uns são a quarta outros são a manhã outros são a noite portanto já não há aquela desculpa do não tenho companhia para portanto as pessoas podem se juntar aos grupos que quiserem e claro para quem ainda por cima para quem eu acho que quem ensina-se no trail e depois não quer outra coisa por isso é que depois a gente vem pessoas a dizer sei lá voltaram a viver é assim para eu que corro há tantos anos muitas das vezes ouvir estas coisas fico sempre com uma sensação um bocadinho tipo agridoce um bocadinho sei lá sinto que sou demasiado egoísta porque eu muitas das vezes não consigo ter este pensamento que elas têm que é pá imaginemos eu vou fazer uma corrida em que eu faço quatro horas e depois chega alguém que fez seis horas e diz-me a mim foi espetacular e eu penso bem esta pessoa passou mais duas horas a sofrer que eu e acabou mais satisfeito e isso às vezes dá-me às vezes que pensar aqui lá está aqui também há uma questão importante que algumas pessoas também já apertaram comigo o contrário que é ah mas eu não quero ir num grupo de corrida porque depois eles já correm eu não corro aqui muitas vezes também há esta preocupação de ah os outros já estão melhores do que eu o exercício físico mais do que uma competição precisa de ser um momento de descontração porque muitas vezes a pessoa leva um registro muito competitivo também para não é para da comparação de querer ver como é que o outro está e isso na realidade neste contexto não importa para nada não importa se a pessoa chega meia hora mais cedo ou meia hora mais tarde importa que a pessoa coloque o objetivo de começar a fazer o exercício físico que comece a correr portanto se depois os outros todos têm que esperar isso faz parte dos grupos e os grupos quando são construídos já são com esse propósito há pessoas muitas vezes que me dizem ah eu prefiro começar a iniciar sozinha e depois ir com o grupo ok também não há problema nenhum com isso mas também esta necessidade de que é uma às vezes acontece nem na corrida que é a pessoa depois já deixa de correr porque faz sentir bem mas mas continua a correr para mostrar que consegue fazer grandes coisas ou grandes feitos portanto há aqui uma necessidade de reconhecimento deixa de se decorrer pelo prazer e pelo bem-estar e passas a correr pelo reconhecimento e isto pode ser perigoso em alguns momentos porque mais do que os resultados em si e nós também já falámos isto na outra live é o prazer que a atividade nos dá e nós estamos sempre muito automatizados desfocarmos muitas vezes daquilo que não é importante obviamente que quem tem objetivos competitivos quem tem objetivos de de ter não é e ter determinados desempenhos isto já estamos a falar de outras de outras questões e que não tem a ver com estas questões estamos a falar mas quando estamos a falar em saúde em saúde mental em bem-estar em sentirmos-nos bem em termos um grupo em estarmos com outras pessoas se corre mais ou se corre menos isso não interessa para nada Ok então mais uma vez malta já estamos já estamos para lá da nossa hora para variar mas isso é sempre um bom sinal quero agradecer a todas as pessoas que têm comentado e que têm deixado aqui as suas perguntas super pertinentes eu agora a única coisa que vou fazer além de agradecer a vossa presença e da Diana era se calhar fazermos assim um pequeno um pequeno apanhado um resumo neste caso fazemos a ligação entre a depressão e a atividade física até a própria OMS recomenda cerca de 30 minutos de atividade física diária pelos seus benefícios Diana o que é que nós podemos aqui resumir assim um bocadinho sobre atividade física e depressão e se calhar alguns sinais que as pessoas podem notar delas mesmas olha em forma de resumo pronto a depressão como nós falámos no início o que é que é preciso ter cuidado para perceber se está a começar a deprimir ou se está deprimido tristeza acentuada falta de energia necessidade de estar isolado a sensação de incapacidade excesso de perfeccionismo pode levar a estados depressivos porque o perfeccionismo traz aqui um registro de crítica e de insatisfação constante que leva muitas vezes depois também a estados mais depressivos alterações de apetite perda de desejo sexual alterações de sono isto são tudo sinais que quando presentes de forma mais do que um sinal podem indicar aqui algum nível de depressão o exercício físico não faz bem só a quem está a quem está nestes estados faz bem a toda a gente e em todos os níveis a partir do momento em que quando nós movemos o corpo libertamos uma série de hormonas que nos fazem sentir bem e que nos vão fazer dormir melhor que nos vão fazer sentir melhor e que são drogas digamos assim que o nosso corpo produz sozinho só basta mover o corpo que ele produz ele faz tudo ele é espetacular nós ao nosso corpo só temos que lhe dar aquilo que ele precisa nem mais nem menos porque se nós demos esta atenção e às vezes bastam 40 minutos 3 vezes por semana para fazer a diferença nós já nos vamos sentir melhor e quando nos sentimos melhor fisicamente porque o corpo não é uma coisa e a cabeça é outra vamos ter mais disponibilidade não é? se nós estamos mais deprimidos e começamos a fazer alguma coisa por muito que nos custe por muito que a pessoa vá quase arrastada mas se ela assumir este compromisso com ela própria no final é impossível não se sentir melhor e vai ter mais energia para perceber o que é que precisa de fazer na sua vida para alterar aquilo que tem a alterar portanto o exercício físico dá-nos esta fonte de energia brutal e é só produzida através do movimento portanto é mexerem-se a correr a saltar numa aula de yoga de pilates porque depois quando nós praticamos algum tipo destas modalidades ou filosofias no caso do yoga mudamos a forma como respiramos se respiramos melhor temos mais oxigênio se temos mais oxigênio ficamos menos hipervigilantes portanto todo o nosso funcionamento conseguimos gerar melhor o stress conseguimos lidar melhor com os níveis de cortisol que são uma consequência do stress e portanto o nosso corpo funciona toda uma forma muito mais saudável porque o corpo não é uma coisa e a cabeça é outra está tudo ligado uma coisa à outra portanto eu acho que é isto e este sentimento de liberdade que a corrida nos dá acho que se calhar vamos ter que fazer um próximo live só da liberdade e dos sentimentos e toda a transformação que ocorre dentro do nosso corpo eu da minha parte de forma resumida eu diria que claro que nem todos nem todos nós vamos correr atrás do desporto como forma de solucionar alguma ansiedade ou depressão ou outra coisa que a gente esteja a sentir durante esta quarentena o meu conselho seria escolham escolham uma uma atividade que vos dá prazer de fazer façam acompanhados ou façam sozinhos procurem um grupo deixa-me só fazer deixa-me só fazer aqui um parênteses que é no início a pessoa pode não sentir prazer mas há aquele princípio que às vezes para sentirmos prazer temos que iniciar alguma atividade mesmo com algum desconforto porque muitas imagina se a pessoa está parada está apática não lhe apetece fazer nada sente a sua vida completamente uma confusão está sem está percebe vai perder o emprego etc há aqui de facto uma série de fatores de stress e de risco que vão fazer com que a pessoa se sinta mal então não vai dar vontade de fazer nada mas é contrariar isto dizer assim não por muito que não me apeteça por muito que tu esteja exaustamentalmente ou exausto eu sei que depois no fim eu vou me sentir melhor então é vencer esta inércia inicial e trabalhar para sentir o prazer no fim porque mais do que o prazer imediato nós estamos numa sociedade que procura prazer imediato queremos tudo rápido tudo para amanhã tudo para amanhã tudo para hoje tudo para agora e portanto ai eu preciso sentir prazer para ir treinar não ninguém sente prazer no início de um treino o prazer vem depois é uma consequência e esse prazer também tem que ser conquistado porque nós ainda por cima neste momento as nossas fontes de prazer foram-nos quase todas tiradas simplesmente porque nós sentimos que não podemos fazer aquilo que queríamos e portanto vencer aqui este não apetece este não é fundamental através de um compromisso com a pessoa própria que é eu sei que no final vou ter mais energia e vou ter mais recursos mentais que me vão permitir sentir melhor porque com mais energia nós temos mais criatividade mais flexibilidade e mais capacidade de encontrar soluções por acaso nós temos aqui um comentário temos aqui um comentário da Ana e do José Borges que diz não corremos mas este sentimento de prazer em concluir metas acontece connosco enquanto fazemos as nossas caminhadas e agora com os exercícios que fazemos em casa sentimos que são difíceis de explicar sim quer dizer foi mais ou menos o substituir é encontrar aqui o substituto e encontrar um prazer sabes que eu acredito que por exemplo se as pessoas agora decidirem sei lá começarem a experimentar uma receita fazerem olha nunca experimentei uma massa folhada e em vez de comprarem experimentam uma massa folhada e por acaso a coisa corre bem vê aquilo cozido sai ali sei lá o que elas querem isso por si só eu acho é prazer é satisfatório sim eu tenho falado com muitas famílias que acompanho e de facto tem acontecido coisas muito interessantes em muitas casas e em muitas famílias bastante curiosas bastante intensas até do ponto de vista da efetividade reencontros reencontros dentro da própria casa que estavam perdidos por outros fatores portanto estão a acontecer coisas muito giras e eu tenho presenciado coisas vivências experiências muito interessantes que me fazem acreditar que independentemente deste sofrimento todo que estamos a viver e deste desconforto que há coisas muito incuriosas a acontecer nas casas de cada um de nós e no coração também de cada um de nós sim eu também acredito que sim eu farto de cozinhar farto de fazer bolachas a minha mulher andou durante uma semana a fazer receitas de pão e ela não desistiu enquanto o pão não ficou com aquele aspecto todo de supermercado e agora já passou agora vamos avançar se calhar para fazer bolachas da Páscoa e a bocado quando iniciamos a conversa existe aqui um detalhe existe aqui um pormenor que todos os participantes do fórum partilham que é rotinas temos que manter rotinas sim e em nenhum momento é repetida de rotinas sim fazer estas rotinas seja com a aula de um PT que está online e a malta consiga marcar presença nessa rotina o facto de vestirmos a bocado falavas de um facto de vestir que era nós vivemos aqui no Campo Pequeno e temos um aglomerado de prédios e no meio dos prédios faz um pátio que é a nossa parte de trás que são as nossas varandas das cozinhas e afins e então todas as manhãs acho que toda a gente faz isto aqui no pátio vai à janela e vemos mais ou menos o que é que se passa para já a gente agora vê mais mais atividade mais luz por exemplo eu estou agora a olhar para a janela vejo imensas pessoas de um lado ou outro o que não acontecia uns tempos atrás antes do confinamento porque chegavam tarde ou porque chegavam a ir ao dormir não passavam tempo na cozinha nota-se cá ainda essa gente na cozinha eu tenho aqui de frente para mim umas vizinhas duas que todos os dias de segunda a sexta estão vestidas mas vestidas em casa mas nota-se mesmo que elas devem estar a fazer teletrabalho e aos fins de semana estão outra vez a janela mas de pijama era isso que eu estava a dizer há bocadinho quer dizer ok nós o pijama o associamos ou quando estamos doentes ou quando estamos parados ou quando estamos de fim de semana e portanto se estamos três semanas de pijama quer dizer isso vai afetar ou de uma forma muito mais gostosa isso vai afetar a forma como nós nos sentimos obrigatoriamente não há como portanto malta é isso vamos nos escalar pronto vamos nos escalar e vocês não se preocupem a Diana a Diana vai cá voltar portanto deixem os vossos comentários no sim questões de temas que gostassem que nós falássemos exatamente deixem questões de temas que vocês gostavam de abordar não se esqueçam passem pela página da Diana podem encontrar a Diana no Youtube com vídeos com conselhos podem consultar os livros da Diana eu não sei se me permito a isto mas as pessoas se quiserem podem entrar em contato contigo certo? certo eu respondo sempre às vezes posso demorar mas respondo sempre podem entrar em contato com a Diana podem vai escolher aproveitem para vai escolher agora os livros da Diana para ficarmos a conhecer melhor porque vai ser a única pessoa que vai entrar e sair deste live as outras são voláteis mais uma vez muito obrigado por terem passado por terem feito estes comentários e por terem passado o serão conosco da minha parte desejo desejo uma paz para os livros junto da vossa família de forma física ou digital vamos só respeitar o que nos pedem para que isto passe rápido e nós daqui a uns tempos já esquecemos disto e vamos estar a falar das coisas Diana quanto a nós muito obrigado mais uma vez até breve até breve vejo-nos para a vida mais espero que consigas quebrar acho que vou desligar aqui mas pronto tudo na paz tranquilo se por acaso ficares sozinha a gente faz um live os dois obrigado caminhando fazemos o live quem quiser como aqui uns homens fazemos o live sem temas olha mais uma vez mais uma vez eu vou te pedir outra vez que partilhes connosco um livro e uma música um livro epá agora deixa-me ver aquilo que eu tenho aqui em cima da mesa olha o meu olha desculpa pode ser este o atreve-te a mudar ok e música olha há uma música espetacular que aconselho todas as pessoas a pesquisar que é do Tiago Tencourt chama-se Temporal é uma música brutal que diz algo do género quando nosso sonho arma um temporal temos que nos redescobrir temos que nos reencontrar e bola para a frente que a vida continua é essa como é que chama a música? Temporal pensei que fosse a cação de engate não essa pode chegar para o outro lado não chama-se para ela não é muito conhecida mas é uma música muito giro e tem uma letra assim profunda ok olha temos aqui um último vou ler aqui um último comentário antes de nos irmos embora que é da Flora Rebeca Rocha o que nos faz bem efetivamente nestes momentos de confinamento são estas iniciativas estas conversas estas sessões de exercício atividades mais localizadas atividades caseras é preciso manter o corpo atento e satisfeito e melhor que isso é que temos toda esta tecnologia para estarmos em grupo mesmo a distância são novas experiências que nos sirvam como aprendizagem por isso obrigado eu não conseguiria resumir da melhor forma que este comentário muito obrigado Flora hiper mega bom comentário fico feliz e é muito para continuarmos aqui a conversar não se esqueçam a Diana é nossa residente está oficial eu estou a reforçar isto para que ela depois não volte com a palavra para trás isso está escrito vais lá as nossas conversas posso fazer um print olha portanto os livros é um livro teu exatamente e o atrevo-te a mudar pode ser este ok o atrevo-te a mudar e a música é o temporal do Tiago Tencudo ok perfeito portanto malta boa Páscoa estejam mantenham-se seguros saudáveis e assim é aceitar e pensar que isto vai acabar boa noite beijinhos e até a próxima tchau 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 tchau